Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, vamos falar agora da semana da enfermagem dentro do tema saúde. Mas antes, deixa eu dar aqui um recado. Olha, você que quer comprar sua moto, chegou a sua vez de ter uma moto Honda zero quilômetro, conquistar sua independência, mudar de vida. Com a sua Honda, você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda. É muito fácil e barato comprar sua Honda. Olha só, POP100 a partir de R$ 94,00 mensais. NXR 160 Bros ESDD, a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, você não paga juros. Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil e conta com a credibilidade da marca Honda. Está aí ainda? Não perca tempo. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Deixa eu conversar agora com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Adailton Cruz. Por favor, pode vir para cá. Boa noite, tudo bem, Adailton? Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pode sentar. Olha, nós estamos acompanhando a programação da Semana de Enfermagem, que é uma atividade que acontece em nível nacional e que é um período que, inclusive, tem uma lei federal que regulamenta um decreto. E é uma época em que se chama a atenção para essa atividade da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, que prestam um grande serviço na área de saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. Adailton, como é que você avalia a atuação desse profissional, o mercado de trabalho, que é um momento de se fazer essa reflexão, né? É, primeiro, boa noite. Boa noite. É um prazer estar com você. A gente, de antemão, já agradece o espaço e é com muito prazer que a gente vem falar dessa categoria que a gente tanto ama, tanto luta e tanto defende, que são os profissionais de enfermagem. Com relação ao mercado de trabalho, ao dia a dia do profissional de enfermagem, a gente considera que esses profissionais ainda precisam muito avançar no sentido de reconhecimento, tanto da parte da sociedade quanto da parte, inclusive, gestora e dos pacientes que eles assistem. São profissionais que se doam dia e noite para salvar vida, se expõem a condições muito difíceis, se expõem a riscos biológicos, contaminados, adoecer e muitas vezes não tem o reconhecimento que deveria. É, o que a gente vê na prática é que os enfermeiros e técnicos, eles prestam um serviço tão importante quanto o serviço do profissional da medicina, do médico. Às vezes até estudam o mesmo período, né? Anos e anos na faculdade, depois tem pós-graduação e não tem a remuneração compatível. E muitas vezes não tem o mesmo tratamento até do ponto de vista da consideração das pessoas. Enfim, e nesse aspecto é uma luta perene da categoria esse reconhecimento. É verdade, você foi muito feliz nessa sua colocação. O profissional de enfermagem hoje, ele teve muitos avanços na parte técnica e científica. Hoje não existe mais a prática da enfermagem leiga, como existia em 1960, 1976. Hoje existem as universidades que fazem a graduação para a enfermagem e existem as escolas técnicas que formam o profissional de nível médico, que é o técnico e o auxiliar de enfermagem. Então, nesse campo de conhecimento, de domínio técnico e científico dos procedimentos para se prestar uma assistência segura e de qualidade ao paciente, nós avançamos muito. Mas nesse ponto do reconhecimento e da remuneração, nós estamos muito atrás das outras profissões, inclusive da área de saúde. Mesmo nós sendo hoje a maioria dos profissionais com relação ao quantitativo, para você ter uma ideia, 70% dos profissionais que atuam na área de saúde são da enfermagem. Para você ter uma ideia com relação à nossa responsabilidade e força de trabalho, 75% dos procedimentos que são realizados em qualquer unidade de saúde são os profissionais de enfermagem que realizam. Ou seja, a gente faz quase que tudo. A chance de um tratamento dar certo ou não, em certos casos, depende muito mais do enfermeiro do que do médico. Com certeza. O enfermeiro é o técnico e o auxiliar que está 24 horas acompanhando o paciente, observando, identificando as queixas, vendo se a terapêutica está sendo realmente produtiva ou não. Não desmerecendo os médicos. Vamos deixar bem claro aqui. Mas que de fato os técnicos, enfermagem e enfermeiros têm esse papel importante. Agora, a gente acompanhou essa semana um movimento de vocês lá na Assembleia Legislativa em busca de mais atenção do poder público e aqui o governo, o próprio município. E já se anunciou a convocação de aprovados em concurso público. Como é que está essa situação? Realmente, nós do Conselho Regional de Enfermagem, junto com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, o SPAT Acre, estamos nesse processo, além de disciplinar o exercício da enfermagem, enquanto o Conselho fiscalizar, avaliar quem tem desvio de conduta, também a gente apoia as ações que visam melhorar a assistência e garantir um exercício profissional livre. E uma delas é ter um quantitativo de profissional suficiente para que se dê uma assistência devida. E a gente participou apoiando esse movimento e, graças a Deus, o governo entendeu, foi muito sensível nesse sentido, divulgou agora uma convocação para o campo da enfermagem, com enfermeiro e técnico, que ainda não é o que a gente espera, mas já assinou após esse movimento para que na próxima semana tenha uma convocação bem mais expressiva. Em números, o que representa isso? Em quantitativo de números, isso vai aumentar, de certa forma, em torno de 15%, de 15% a 20% da força de trabalho de enfermagem. Ou seja, aqueles setores precários, como maternidade, como o próprio pronto-socorro, o UPA do segundo distrito, as unidades lá de Cruzeiro do Sul, lá do próprio Jordão, vão receber um suporte de profissionais de enfermagem, que vai melhorar muito a condição do profissional e a assistência à população. E certamente vai melhorar o nível de atendimento, porque não adianta só ter um médico se não tiver enfermeiro para cuidar do antes e do depois, da intervenção do médico. Eu costumo sempre dizer, quando a gente participa de encontros, que os profissionais de enfermagem estão para o hospital da mesma forma que o oxigênio está para a sociedade. Tire e veja o que acontece. Na verdade, nós somos o pilar da assistência. Agora, com relação a condições de trabalho para esses profissionais, o Conselho Regional tem o papel de fiscalizar, de regular e de coibir os excessos. E a gente sabe que tem alguns profissionais, principalmente no setor público, que têm, digamos assim, alguns direitos trabalhistas desrespeitados. E alguns não denunciam porque têm medo de represálias, têm medo de sofrer até uma demissão, porque são terceirizados, não são concursados. Como é que o Conselho está atuando nessa questão? Nós, desde que assumimos o Conselho Regional de Enfermagem, em 2012, procuramos estar mais próximo do profissional. Além de organizarmos a estrutura do Conselho e termos condições para fazer o que ele realmente tem como filosofia, que é um tribunal de ética, a gente atua também nessa parte de fiscalizar unidade por unidade, setor por setor, e averiguar todas as denúncias para que esses abusos, tanto por parte do profissional, quanto por parte do empregador, não sejam passados impunes e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Aqui e acolá a gente consegue identificar nos processos de fiscalização, abrimos procedimento administrativo, inclusive com apoio do Ministério Público, Ministério Público Federal, e a gente, graças a Deus, tem conseguido resolver e dar uma resposta. Agora, infelizmente, em razão de situações de força maior, o profissional, por depender muito daquele emprego, ele às vezes acaba se submetendo a situações e não denuncia, e a gente não consegue chegar naquela situação. O que é questionável, porque a dignidade do profissional, o respeito que ele deve ter enquanto profissional, começa a partir dele mesmo, mas isso é questionável. Mas eu falei do setor público, mas tem também empresas privadas que exploram a mão de obra na área de enfermagem. Nesses casos, também tem fiscalização rígida? Tem, sim. A gente tem hoje uma empresa que a gente não sabe se é privada, como é que é uma empresa intermediária, o ProSaúde, que infelizmente, ela iniciou explorando muito a jornada de trabalho dos profissionais. E aí eu faço um adendo, viu, presidente, que nem quem fez a lei, que aprovou na Assembleia Legislativa, os próprios deputados não sabem, não conhecem o que aprovaram. Isso foi em legislaturas passadas, mas deputados aqui que militam na área de saúde já estiveram aqui e já deram esse depoimento de que, para eles, é uma aberração jurídica. No entanto, a Assembleia aprovou. Mas isso é uma outra discussão. Prossiga. Então, nessas situações, a gente procura fazer com que se siga ao menos a legislação que existe, que é a CLT, porque nós não temos ainda jornada de trabalho específica como as outras áreas têm. Lutamos pelas 30 horas, lutamos pelo PIS e, enquanto não chega, a gente usa a CLT. Se identificarmos abuso, ultrapassar as 44 horas semanais, a gente intervém. Mas, mesmo assim, o sindicato também está atuando nessa área e já fez vários acordos coletivos, conseguiu reduzir essa jornada e existe ainda, infelizmente, uma ou outra unidade ou instituição privada que abusa e que, infelizmente, a gente ainda não chegou lá porque não teve conhecimento e também porque o próprio regional ainda não tem uma estrutura que consiga dar a resposta necessária que o profissional da ponta necessita. Então, acaba-se passando em branco, às vezes, certos abusos. É, mas uma coisa a gente é testemunha. A categoria tem conseguido trazer a discussão, chamar a atenção, tem visibilidade. São profissionais unidos que batalham e conseguem esse espaço. Para a gente encerrar, presidente, a Semana da Enfermagem está transcorrendo. Tem alguma programação específica que a gente não falou ainda? É, na verdade, a gente tem a semana do dia 12 ao dia 20 com uma programação bem extensa para o Estado inteiro. Ontem tivemos a abertura muito bem realizada no Auditório do Hospital das Clínicas. Estamos realizando cursos para os profissionais de enfermagem e acadêmicos durante toda a semana, de manhã e de tarde, no auditório do próprio Conselho. Estamos indo, por exemplo, domingo para a Cruzeiro do Sul. Vamos estar realizando atividade nas unidades de lá, no Hospital Regional de Juruá, lá na maternidade de Cruzeiro do Sul. Vamos visitar os colegas, vamos discutir a nossa situação, porque o Conselho não só fiscaliza, ele também tem o dever de apoiar o profissional e trazer a temática para que a gente consiga um dia ter esse reconhecimento que a gente tanto espera da sociedade e nós mesmos. O curso de enfermagem, curso superior de enfermagem, os cursos técnicos também, tem tido uma procura muito grande ao interesse da juventude, que a gente está na fase de formação profissional, de seguir esse caminho. Como é que o senhor vê o futuro do mercado de trabalho para quem está chegando? Muito bom. Esse ponto é muito importante porque hoje existe uma oferta para a formação muito grande. Na verdade, a formação profissional, a instituição está formando além do que o mercado está absorvendo. A necessidade do mercado é grande, mas ainda não está absorvendo no que deveria ser, porque os próprios gestores ainda não têm ciência disso. Mas devido ao grande quantitativo de profissionais que são lançados no mercado, a tendência é de que daqui cinco, seis anos a gente tenha uma saturação muito grande do mercado. E aí vem até uma preocupação, que é a questão do ensino à distância, que nós estamos combatendo diariamente enquanto conselho. Hoje, existe uma universidade chamada Universidade Anhanguera, que criou a graduação em enfermagem à distância. Você já imaginou formar 16 mil enfermeiros? É questionável, né? Porque tem que ter uma prática muito presente. O curso de enfermagem exige uma carga horária de atividade prática grande, extensa, mais do que em outros cursos. Nós colocarmos a vida de um parente nosso ou a nossa nas mãos de um profissional que nunca foi, por exemplo, em uma UTI, que se formou à distância. Que qualidade vai ter a profissão? Então, estamos combatendo isso, atuando junto ao MEC, atuando junto ao Conselho Estadual de Educação e investigando e se identificando, porque isso é um abuso e vai trazer sérios danos para a saúde da população e até para a imagem da profissão, se a gente deixar esse tipo de formação acontecer. Mas aqui no Estado, as faculdades que formam esses profissionais, o Conselho tem acompanhado o critério, a qualidade do ensino? Aqui no Estado não existe ainda esse tipo de ensino à distância. As universidades que aqui atuam fazem realmente a formação de acordo com as normas estabelecidas pelo próprio Ministério da Educação, com um número X de jornada e de formação. E não existe esse tipo de empecilho. De uma maneira geral, as universidades formam bons profissionais porque cumprem a grade curricular como deve ser, em se falando, de Estado do Acre. Conversei aqui com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Adailton Cruz. Obrigado pela vinda, presidente. Eu que agradeço e parabenizo aos enfermeiros e os técnicos pelo seu dia. Que Deus continue nos iluminando e nos dando força para termos dias melhores. Boa sorte para você que está aí no seu plantão. Em breve estaremos aí visitando. Muito bem. E o Gazeta Entrevista tem o oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com rigoroso padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral, pense na saúde da sua família. Escolha Verágua. O programa termina aqui para você. Muito obrigado por sua audiência. Um forte abraço. Uma boa noite e a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário.